Dinheiro mágico na carteira. Eu uso e isso funciona, hein? Existe sim uma dica poderosíssima para que você passe a atrair mais dinheiro e transforme sua carteira num ímã de atração de dinheiro. Isso pode parecer brincadeira da minha parte, né? Mas se você já me acompanha ou não, você vai ficar sabendo agora. Eu sou encantado, entusiasmado com o assunto dinheiro, riqueza, prosperidade. Só que o assunto dinheiro ainda é um tabu para nós e dívidas, então, vêm junto com vergonha, constrangimento e coisas desse tipo. Você não tem com quem conversar sobre dinheiro, né? Por isso eu me tornei um especialista. Se você tiver algum planejamento, algum plano, ou tiver com dificuldade em dinheiro, pode vir que eu te acolho sempre. Como eu disse, o assunto dinheiro ainda é um tabu, não é mesmo? Então, eu tomei a decisão de tratar desse assunto de maneira bem-humorada, alegre, lúdica e com brincadeiras. Só que esse vídeo, eu vou falar, é um assunto sério. Tem alguns ditados populares do tipo Dinheiro atrai dinheiro Dívidas atraem mais dívidas Pobreza atrai mais pobreza E alguns até dizem Desgraça, pouco é bobagem Quando vem uma, vem três Então, você pode escolher de que lado você quer ficar O que eu vou dizer para você hoje é Dinheiro atrai mais dinheiro Aquilo que você vê, você acredita O que você acredita, você multiplica Como eu sou um apaixonado por esse assunto Prosperidade, dinheiro, riqueza Já escrevi três livros sobre o assunto E continuo estudando cada vez mais Eu percebo que se dinheiro atrai dinheiro Eu tenho que fazer o quê? Tenho que ter mais dinheiro junto comigo Se eu tiver dinheiro, isso vai me atrair mais Eu aprendi isso com um mentor meu Na primeira vez que eu vi o vídeo dele Há alguns anos Eu até, assim, estranhei um pouco Eu falei, mas não custa nada Fazer essa experiência, não custa nada tentar Não é mesmo? Mas, Paulo Se eu fizer isso, eu vou ficar rico? Não Mas a maioria das pessoas Querem o quê? Querem dinheiro para sair da escassez Do pensamento de pobreza Da mentalidade de escassez E, pelo menos, pagar as contas em dia Não é mesmo? E isso é o que eu vou te ensinar Agora, vamos direto ao assunto Sem enrolação Dinheiro na carteira Atrai mais dinheiro? Com certeza Eu fiz isso e deu certo Essa aqui é a minha carteira E dentro da minha carteira Sempre tem Dólar Dólar E a maior nota brasileira De 200 reais Então Se você tiver Levando sempre Aí na sua carteira Algum dinheiro Olha só o que vai acontecer Você vai começar A atrair mais dinheiro Na minha agenda O marcador de agenda É uma nota É dinheiro E outra coisa Se você quer pescar O que você tem que levar? Você tem que levar vara Anzol E o que mais? Mais importante Tem que levar as iscas E se você quer pescar Um peixe grande Como esse aqui Você tem que levar Iscas grandes Não é mesmo? Então por isso Eu ando sempre Com iscas Na minha carteira E mesmo que você Não tiver hoje Uma nota de 200 Ou uma nota de 100 dólares Coloque na sua carteira Uma nota de 50 Ou de 20 Ai Paulo Nem 20 eu tenho Então você faz o seguinte Arruma uma nota Imitação da nota verdadeira Isso funciona também E coloca lá Assim que você tiver Uma nota verdadeira Você troca Com essa experiência Você vai transformar A sua carteira de dinheiro Num imã de atração De mais dinheiro Já que eu considero Ser verdade Que dinheiro Atrai mais dinheiro Eu no começo Fiz isso assim Meio Na brincadeira Meio desconfiado Mas cara O que aconteceu Assim Em pouco tempo Foi um negócio Que Alguns chamam Até de milagre Quando eu comecei A fazer isso Por exemplo Andava pelo shopping E via lá Numa vitrine Um produto Custando 100 reais 200 reais Ai eu pensava Nossa Eu tenho dinheiro Aqui na minha carteira Que eu posso comprar Isso à vista Olha só Eu tenho dinheiro Na carteira Eu tenho dinheiro Na gaveta Eu tenho dinheiro No armário E todo lugar Que eu mexo Eu tenho dinheiro Tem na verdade Uma nota Dessa aqui Com imã Na porta da geladeira Gravei outro dia Um vídeo Que você pode ter acesso A ele aí No meu youtube Sobre Coisas Que atraem Mais dívidas Nesse vídeo Eu falo De pessoas Que prendem Com um imã Desse tamanho Na porta da geladeira Um monte De boleto Quando você Prende Na porta da geladeira Dívidas Boletos Com um imã Você vai atrair O que? Você vai atrair Mais dinheiro Ou você vai atrair Mais dívidas Então Se você tem Essa mania Esse costume Cuida Urgente Disso Tira os boletos Da geladeira E bota lá O seu sonho Eu quero que você aproveite Esse momento aí Dê um like aí No vídeo Compartilhe Se inscreva No meu canal Entendendo o dinheiro E também Você pode ter Muito ensinamento E muita orientação No meu blog E assim que você Começar a sentir Os resultados Você manda Seu depoimento E seu comentário Toda semana Nesse canal A gente coloca Vídeos Com cases De sucesso Com dicas Com orientações E Nos comentários Aqui embaixo Você pode deixar aí Suas perguntas Suas dúvidas Que eu vou te responder Tchau 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 Tchau